Música Boa tarde, boa tarde galera esperta, canal Educação Segundão, tudo em paz por aqui meu povo, tudo tranquilo? Maravilha, gratidão pelo nosso reencontro, desejando a todos o melhor da vida, o melhor do momento, muita arte para vocês galera, o Tio Márcio e toda a nossa equipe desejando para vocês, arte, luz, vida, cores, beleza? A todos vocês galera, aquele climinha já de final de ano hein? Oh maravilha, galera de Ribeiro Gonçalves, São Gonçalo do Piauí, galera do Youtube, um abraço no coração, Maria Joelma e nossa querida Marlene Costa, show de bola meus amores. Galera, vamos dar um passeio bem interessante hoje na história da fotografia aqui no Brasil e de fato a história da fotografia geral né? Porque nós vamos combinar que é uma das grandes maravilhas da tecnologia. hoje todos nós temos aí uma possibilidade de registrar o momento, de eternizar aquele momento, aquela imagem, aquela época né? De tal forma que os artistas premeditaram, trouxeram previsões dessa maravilha que iria surgir né? Ali em meados do século XVIII para o XIX, onde nós vamos ter uma relação da revolução industrial e a produção desses equipamentos. Tá bom galera, lembrando os contextos de guerra, geralmente eles vão usar essas premissas das lentes teleobjetivas, lentes objetivas né? Como nunca. Hoje nós usamos esse sistema de lentes aí para observar o espaço, observar os microcosmos né? A microscopia, veja que a gente tem ali uma série de lentes que faz a gente enxergar o macro e o micro. Então a fotografia é algo interessante, sobretudo porque é uma grande realidade hoje, todos nós estamos aí registrando tudo. Tá bom? Galera, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um dia, a mais uma aula, tá bom? A história da fotografia no Brasil. E a gente vai pegar aí galera, um contexto bem interessante, porque vou trazer para vocês uma análise temporal. Vamos pegar hoje, a gente chegar até o ontem. Como é que essa fotografia hoje? Existem várias formas da gente fotografar. Olha aí uma representação de uma câmera escura e a utilização desta câmera para registrar uma paisagem. Ei tio, essa câmera escura, ela segue o mesmo princípio do nosso olho? Exatamente. Lembrando que as câmeras nada mais são do que estudos do olho humano. Criações, projeções, melhoramentos dessa técnica que já existe em nós, desse sistema óptico que já existe em nós. Então, aqui no Brasil nós vamos ter essa relação, sobretudo de influências europeias. Nós sabemos que aqui no Brasil a gente é muito influenciado pela Europa. E esse é o princípio da fotografia. Olha, a história da fotografia. Quando nós vamos falar em fotografia, o que a gente vai pesquisar? Literalmente, as imagens produzidas e todo esse material, todas essas máquinas relacionadas a esse meio. Então, a história da fotografia, ela passa pela história das máquinas, tá bom? E também desse material fotossensível, que sobretudo eles vão estar lá trazendo a relação do nitrato de prata, ou cloreto de prata. O prata, ele reage, a prata ela reage com o sol, né? Deixando uma área mais escura e outra mais clara. E isso eles vão perceber e utilizar na indústria. Olha, igualmente se ocupa em entender os diferentes aparelhos que possibilitaram reter a imagem e imprimi-la numa placa de vidro, metal, gelatina ou papel. Lembrando, galera, que desde a antiguidade, que o homem vem procurando gravar essa imagem, né? Sobretudo usando esses recursos luminosos. Quem lembra lá das fogueiras pré-históricas? Onde nós tínhamos uma conquista, o próprio fogo, e aquelas pinturas que pareciam mover-se com a chama. Quem de vocês já acendeu uma vela e viu que aquela velinha, ela balança aquela chama pra lá e pra cá? E as imagens que estão na parede parecem que recebem aquele movimento. Então, essa história de aprender uma imagem, capturar uma imagem, ela é bem antiga. Desde a pré-história até hoje. Firmeza? Show de bola, né? Origem da fotografia, galera. Algumas experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam de cerca de 350 a.C. E aí, galera? 350 a.C. já tinham experiências fotográficas? Olha aí. Em meados do século X, o árabe Alkan Basora percebeu a natureza das imagens, que se projetava no interior de sua tenda, trespassada pela luz solar. Assim como nas cavernas, o mito da caverna, quem lembra lá, né? Então, olha aí. 350 a.C. Alkan aí trouxe essa percepção, né? Das imagens na sua tenda, transpassada pela luz solar. E aí, se a gente for pro Oriente como um todo, você vai ter aí o próprio teatro de sombras, que é uma das maravilhas orientais, né? O teatro de sombra é muito interessante. Em 1525, olha aí, em 1525, a gente já tem o século XVI, já podemos falar no Renascimento, né? A Europa já estava aí com propostas artísticas bem interessantes, sobretudo aliado à arte e ciência. Então, 1525 já se dominava a técnica de escurecimento dos sais de prata. E aí, galera, ó, dominava a técnica do escurecimento dos sais de prata. Tio, mas, sim, qual a... Por que que eles buscavam essa relação direta de fixar uma imagem? E aí, quem vai trazer isso são os compostos químicos, né? Porque, de fato, galera, a reação química, ela é uma constante na natureza. O nosso próprio corpo está em reação o tempo inteiro. É uma comida que a gente come, é uma bebida que a gente varia, é uma sensação térmica que a gente tem. Então, os pesquisadores, os cientistas, precisam desses registros, até mesmo porque, hoje nós sabemos das ilustrações, né? Precisamos ter imagens da natureza, fotos de animais, tal qual na pré-história, só que mais constante. Para você registrar um animal na pré-história, era complicado, por quê? Você tinha que observar o animal, observar, observar, observar. Depois você ia tentar representar ele na parede. Hoje você chega num instante, registrou, pronto, já está ali o arquivo. Então, você não precisava mais, hoje você não precisa mais estar aquele tempo inteiro observando, observando, porque temos outras técnicas e outros afazeres, né? Então, veja que precisa-se de uma forma de capturar a imagem cada vez mais rápida. Hoje é instantâneo. Você tira a foto, ela já está no computador, você manda para a máquina, já sai impressa. Ou até mesmo uma câmera polaroide, né? É aquela que você tira uma foto instantânea. Ok, galera? Então, por sua vez, o farmacêutico sueco Karl Wilhelm Schiele viria a corroborar esta descoberta em 1777, ao demonstrar o enegrecimento de sais expostos à ação da luz. No ano de 1725, foi a vez do cientista alemão Johann Heinrich Schuss projetar uma imagem durável numa superfície. Por consequente, o químico britânico Thomas Wendt Wucht realizou, no início do século IX, experimentos semelhantes. Então, meus amores, veja que há todo um processo. Vários nomes estão envolvidos nesse sistema de captura da imagem, desde a pré-história até hoje, né? Até hoje. Então, sem sombra de dúvidas, é uma necessidade humana. Registrar o momento, registrar épocas. Nós vamos perceber aqui no Brasil que o Hércules Flores, um dos grandes pesquisadores que veio para o Brasil, começa a usar a fotografia e ele vai fazer propaganda de escravos, ó. Fotografa escravos para vender o escravo para fora. Então, a fotografia tem um processo também complexo no seu surgimento aqui no Brasil. Beleza, amores? Isso é mais um aspecto curiosidade, tá bom? Evolução da fotografia. Como a gente falou, muitos foram aqueles que tentaram fixar a imagem no papel, né? A primeira fotografia foi obra do francês Joseph Nissep. Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre o papel desde 1817. Século XIX, galera. O que foi que aconteceu no século XIX? Revolução Industrial. A Belle Époque. Então, nós vamos ter um contexto, de fato, onde capturar a imagem, representar o dia a dia, ela estava em evidência, né? Tá bom? Olha aí, chegando Maria Joelma e a Cileia de Souza. Boa tarde, queridas. Sejam bem-vindas. Galera, interessante o seguinte, olha, quem de vocês já parou olhando para um lugar bem iluminado, tipo uma janela da sua casa, né? Você tá ali, aí você fica olhando ali pra janela, aí você fecha o olho, parece que você continua vendo a janela ainda, só que em preto e branco. É o que a gente chama de negativo, né? E as primeiras fotografias tinham essa característica, preto e branco. Umas zonas ficavam iluminadas e outras reagiam escurecendo. Tá? Então, de fato, quando a luz solar entrava nessas máquinas, ela acionava uma reação química, tal qual nós olhamos para as coisas e acionamos percepções, reações. É ou não é? Você tá com fome, aí você olha ali pra uma comida, aquele olhar já vai fazer um julgamento, menina, essa comida é de hoje ou não é, e tal, aí você vai pro cheiro, é ou não é? Pra dar aquela análise. Então, a imagem, ela nos liga, nos acende, literalmente. Percepções. Tá bom? Percepções. Olha aí, a fotografia no Brasil, nós temos aí o passo imperial, né? Veja que o artista, no caso aí, Luiz Compe, ele trouxe pra gente um... Ele enquadrou, literalmente, né? Essa arquitetura colonial do Brasil no século XIX. Veja que ele foi pra um local bem distante pra poder capturar toda essa angulação, o enquadramento. E a técnica, galera, ela é simples. O daguerreótipo é uma máquina fotográfica onde você tem ali uma espécie de orifício, deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês, de forma bem simples, ó. Vamos imaginar aqui uma caixa com um orifício frontal. Imagine aqui que você vai lá capturar uma imagem de uma árvore, né? Esses raios luminosos entrarão invertidos, de tal forma que a árvore vai estar dentro da caixa de cabeça para baixo. Esse é o princípio da câmera escura. Essas fotografias eram feitas basicamente nesse sistema, ó. Você colocava o papel fotográfico no fundo da máquina e esse orifício, esse orifício, ele só era aberto quando você retirava a tampinha. A luz entra, marcando o papel, depois você fecha a tampinha. Esse é o mesmo princípio, né, do nosso globo ocular. Tá bom, galera? Essa técnica é chamada pinhole, ou pinhole. A técnica pinhole para registrar fotografias. Tá bom? Outra coisa interessante a gente perceber também, tá? É essa propriedade da luz. A luz se propaga em linha reta. Então, a gente tem efeitos ópticos. A física óptica... A física óptica, ela é a mãe desse princípio fotográfico. Tá bom, galera? Quando a gente está estudando física óptica, a gente vê essa questão dos raios luminosos, quando passa por uma lente, quando passa por um orifício, né? Bem interessante essa relação física. Beleza, amores? Olha aí, surgimento da fotografia no Brasil. Ao mesmo tempo que Luiz Daguerre realizava seus experimentos, outro francês, radicado em Campinas, São Paulo, busca fixar as imagens numa superfície. E é o nosso querido Hércules Flores, Antonino Hércules Romuald Flores. Esse viajante francês participou de expedições científicas aqui no Brasil. Ele estava na missão de registrar os grupos étnicos que aqui viviam. Os diversos tipos de índio que viviam aqui no Brasil. As diferenças entre eles, principais características. E o fato é que depois ele vai se sentir meio que exilado aqui no Brasil, né? Ele vai se sentir meio que usado para as ideias mercantilistas. O fato é que ele se apaixonou pelo Brasil. Tá bom? E aí, boas imagens que nós temos desse Brasil ainda no período Colônia. Hércules Flores, o nosso querido também Jean-Baptiste Debré e o Nicolas Taunay. Esses artistas representavam o Brasil antes mesmo da própria chegada do Daguerreótipo. Luiz Daguerre, olha aí, já está em seus experimentos fotográficos, né? Lá na Europa. O nosso querido Boris Kossoy, olha, ele vai escrever aí um livro homenageando Hércules Flores. Porque ele trazia essa ideia fotográfica. E foi um dos primeiros fotógrafos aqui pelo Brasil também. E aí, interessante a gente perceber que o Hércules Flores, galera, ele chegou aqui como pintor, beleza? Com a chegada da câmera fotográfica, ele vai migrar, né? Para essa nova manifestação, trazendo mais uma vez algumas importâncias. Tipo, para que a fotografia? Como ganhar dinheiro com fotografia? E nós vamos ver que alguns fotógrafos começam a pegar esse lado capitalista da coisa, né? Ok, galera? Então, o nosso querido Hércules Flores, marquem aí, olha, o cara francês, erradicado aqui no Brasil, em São Paulo, Campinas. Tá bom? Olha aí, curiosidade sobre a fotografia. Dom Pedro II, quando veio para o Brasil, ele não conseguiu trazer a sua coleção inteira de imagens. E ele deixou mais de 25 imagens, 25 mil imagens, né? À Biblioteca Nacional. E impôs uma condição que essa exposição, né? Tivesse o nome da Imperatriz Tereza Cristina. Inclusive, o nome da fragata que trouxe o Hércules Flores para o Brasil, era Mère Tereza. Tá? O dia da fotografia é celebrado dia 19 de agosto, quando o francês Luiz Daguerre apresenta o Daguerreótipo, que é a primeira máquina fotográfica do mundo, tá, galera? Olha aí, 1839. Beleza, galera? Essa é uma curiosidade, né? Da fotografia. Tranquilos? Ah, tio, peraí, lembrei. O Daguerreótipo é aquela máquina, galera, que você entra debaixo de um tecido preto. Demora um pouco para poder fazer a foto, porque o registro, a luz precisa queimar o papel, né? Reagir com os sais de prata. Tá bom? Show, né? Olha aí. Entre tantos debates acalorados que buscaram definir quem foi o criador da máquina fotográfica, como eu falei para vocês, vários cientistas viajaram nessa ideia, né? Descobriu-se que, a longe da influência europeia, o qual era considerado o centro da civilização, habitava o aventureiro francês, o nosso querido Hércules Flores, aqui em São Paulo. Apaixonado e esquecido pelos europeus, olha que interessante, mandaram ele para cá e deixaram o cara aqui mesmo, né? Hércules Flores chegou em 1824, no Rio de Janeiro, por meio de uma expedição, que ele abdicou para explorar o país do novo mundo. Então, ele saiu da França, vindo explorar esse novo mundo, né? Após uma longa expedição pelo interior do país, registrando com relatos documentais e ilustrações, olha aí, ó. Longa expedição pelo interior do país, registrando documentais e ilustrações, a fascinação teria o seu revés. Ele sentiu-se abandonado, exilado aqui no país. Porque as ideias eram mercantilistas, acúmulo de riquezas, incentivo às explorações, né? E ele, de fato, ele escreve no seu diário essa frustração, tá? Onde ele tentava mostrar a sua imaginação, sua criação, e era ignorado. Então, um artista que teve papel fundamental na fotografia do Brasil, veio da França. Enquanto Luiz Daguerre estava lá inaugurando a sua máquina fotográfica, o Hércules Flores estava instalando aqui também, essas primeiras percepções de registros documentais. Por isso que a fotografia, ela foi tão importante e ainda é importante. Porque ela tem essa característica documental, tá bom? Outra coisa interessante, imagine aí, você como um grande cientista, ser colocado para pesquisar um povo e ser abandonado lá. Ou você se apaixona pelo povo, vive aquilo, ou de fato você vai ter um problema bem sério, não é? E é o que acontece, esses aventureiros que vieram aqui pelo Brasil. Muitos se apaixonaram pelo Brasil, tá? Essa exuberância que tinha o nosso Brasil na colônia. Olha aí, uma pintura de Oscar Pereira da Silva, o Hércules Flores. É esse o cabo que a gente está falando. É um dos pioneiros da fotografia aqui no Brasil. Interessante a gente perceber que Oscar Pereira da Silva é um pintor brasileiro que ingressou na Academia Imperial de Belas Artes. A Academia Imperial de Belas Artes. Qual a função da Academia Imperial de Belas Artes, galera? Olha, os artistas que ingressavam na Academia de Belas Artes pegavam técnicas, né? Que nem todos os artistas autodidatas teriam. Não teriam as técnicas que você precisava ingressar na Academia. Para você ser um artista imperial. E o Oscar Pereira da Silva era um pintor brasileiro que ingressou na Academia Imperial de Belas Artes. A função da primeira missão artística francesa ao Brasil era instalar aqui Academias de Arte. Até então o Brasil tinha apenas artistas autodidatas. Olha aí, galera. Em 1840, com a chegada de Luiz Compito ao Brasil e com o daguerreótipo em mãos, a máquina fotográfica já em mãos, fez a fotografia tomar a atenção da família real, exclusivamente aos olhos de Dom Pedro II, onde se tornaria o maior divulgador da arte no país imperial e o primeiro fotógrafo brasileiro. Beleza, galera? Então vejam que Luiz Compito, né? Ele vai trazer aí o daguerreótipo, chama a atenção da família real, sobretudo aos olhos de Dom Pedro, e vai ser um dos primeiros fotógrafos brasileiros. No decorrer das décadas, diversos fotógrafos surgiram, retratando especialmente as cidades do sudeste do país, como o Marque Ferraz, que registrou o Rio de Janeiro e sua extasiante natureza. Galera, o Rio de Janeiro hoje é lindo, né? Continua lindo. Antigamente ele era exuberante. Uma paisagem exótica, uma floresta densa, à beira do mar, aquelas elevações rochosas, enfim. O pão de açúcar, o corcovado, né? Aquela região era uma natureza exótica. O Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, ainda tem essas marcas de árvores gigantes, né? Enfim, essas imagens do Brasil, nesses primeiros momentos, né? Com a chegada dos portugueses e de outros imigrantes, nós vamos ver que são imagens documentais. Viraram, literalmente, documentos históricos. Porque é uma memória que nós vamos lembrar apenas por meio. Ou dessas imagens, desse tipo de fotografia, ou das próprias pinturas, que antecedem a fotografia. Antes da foto, os pintores eram os registradores dessas temáticas, tá bom? Hércules Flores era um grande pintor das temáticas indígenas, etnias, costumes indígenas, diferenças culturais, enfim. Olha aí, uma fotografia de Militão de Azevedo, Ladeira do Alvidor em São Paulo em 1860. Veja que as casas ainda simples, no estilo colonial, hoje São Paulo é uma serra de pedra. Essa simplicidade aí, só no interior mesmo de São Paulo. Mas veja que aí nós temos aí um dos primeiros nomes da fotografia no Brasil, né? Nosso querido... Cadê ele? Luiz Compete. Show? O Brasil, durante mais de 300 anos, teve a escravidão na base da produção econômica. E isso ainda hoje acontece em algumas instâncias, né galera? Aquela cidade Dubai, quem já ouviu falar em Dubai? É uma cidade que pra manter todo aquele luxo, pra manter toda aquela estrutura, você vai ter um sistema de escravidão ainda aí, né? Porque de fato, galera, as pessoas são exploradas, ganham bem, mas trabalham 24 horas por dia. Aquele que serve o café da manhã às 7 horas é o mesmo que vai estar na boate lá à meia-noite, servindo a festa, as regalias, enfim. Então, pra manter todo aquele luxo, eles pagam bem poucas pessoas. E essas pessoas trabalham dobrados, né? Enfim, galera, olha aí Cristiano Júnior, um fotógrafo brasileiro, né? Que vai ter uma ideia aí, sobretudo, essa ideia ligada às finanças, né? A própria fotografia, assim como hoje, ela é altamente importante pra publicidade, propaganda e diversas outras instâncias, não foi tão diferente no século XIX. O Brasil, durante mais de 300 anos, teve a escravidão na base da economia. Escravizaram-se índios nos primeiros anos da colonização portuguesa e, posteriormente, verificou-se que o comércio negreiro era tão ou mais lucrativo do que a transação com o açúcar que era produzido nos engenhos, cujo mão de obra negra marcava a participação africana na política mercantilista. Então, veja que a fotografia, ela traz um contexto bem mais amplo, porque a foto, ela é um texto. Toda imagem, ela é um texto. E se é uma imagem documental, o texto realmente está ligado, né? A essa intencionalidade. Então, se é sistema econômico, se é século XIX, vai gerar lucro. Então, o Cristiano Júnior começa a trazer essa pose fotográfica fotográfica, representando negros, sobretudo aqueles com certas habilidades nos números, na conquista da compra, a forma de vender. Ok, galera? Outra coisa, a fotografia, ela tem um processo de registrar o efêmero, o passageiro, o temporário. Então, é uma das grandes formas para registro artístico. Tá, galera? Para registro artístico. Olha aí, a indumentária roupa da época, somente os escravos que trabalhavam nesse setor da economia, da venda de produtos e etc, eles tinham roupas mais elegantes. roupas, roupas com tecido, digamos assim, que estaria dentro de um padrão. Infelizmente, a gente tem esse negócio de divisão, classe A, classe B e classe C aqui no Brasil, né? E alguns outros países também. Não nos índios. Entre os índios, todo mundo é índio, não tem negócio de A, B, C, D e não, né? Todo mundo tem as mesmas coisas, tudo é de todos, etc. Mas essa história da indumentária, do prazer estético, do prazer de vestir, literalmente, veja que no Brasil, algumas regiões são mais frias, outras são mais quentes, mas o Brasil é tido como um país tropical. E as roupas aqui, literalmente, são europeias. Olha uma negra escrava aí com uma roupa europeia, né? Literalmente. Tecidos, olha, os drapeados, os panos dobrados, né? Essa natureza morta, eles estão ali parecendo a vender laranjas, né? Olha que interessante. Para vender laranja, você tinha que ter uma habilidade com os números. Então, a fotografia, ela é documental, ela é um registro, tinha uma intenção, sobretudo, essa ideia da política mercantilista e a participação africana nesse contexto, tá bom? Olha aí, no Império do Brasil, a escravidão continua sendo a principal fonte de renda. Como nos é lembrado, quando vemos fotografia de colheitas de café ou da mineração, onde os escravos são protagonistas. Galera, olhem para essa imagem aí desse tiozão aí, ó. Estão vendo ele com as cadeiras aí na cabeça? Você já vira alguém passando na sua rua, vendendo objetos? Eles batiam na nossa porta, né? Fazer um carnezinho hoje, meu tia. Rapaz, lembrei agora, tinha um que ele apelava. Rapaz, meu tia, você nunca comprou nada comigo. Estou com dois anos vindo aqui na sua porta. Ai, meu Deus, lembrei do cidadão, né? Aí, olha, tem um tio que ele pega uma moto, ele enche de coisa nessa moto. É rede, é material de um tecido doméstico, cama, mesa, banho, enfim. A moto dele parece um supermercado, uma loja. E eles passam na nossa rua. Aí vem a tiazinha com uma bacia com cheiro verde, bate ali na porta, cheiro verde, permetinho, tal, tal. Isso são marcas desse contexto. Ainda hoje temos marcas, né? Alguns vendiam, literalmente, porta em porta. Muito comum a gente ainda ver nos centros urbanos, sobretudo no interior, né? No interior passa lá o tio da padaria, o leiteiro, passa um cofo cheio de galinha para vender. Ainda hoje esse comércio existe, né? Como uma marca desse processo. Então, como nos é lembrado quando vemos fotografia de colhetas de café ou da mineração, onde os escravizados são protagonistas. O tráfico negreiro, até 1850, é um grande negócio para o capitalista brasileiro. Forte, né galera? Olha, são marcas que demoram a ser apagadas, né galera? São marcas que demoram. Para você ter uma ideia, tinha escravos que trabalhavam para a família. A família ficava em casa. E o escravo que ia ganhar o sustento. Olha que interessante. Olha que ao mesmo tempo, olha que cômodo, né? Famílias, não, eu comprei um escravo aqui, esse aqui é, a gente chama esse aqui faz tudo, esse é multiuso, né? E faz aquilo, ele domina tudo. Aqui a gente vai só, vai só luxar. Tinha escravo que trabalhava para ganhar o sustento. Tá aí, ó. A escravidão estava em toda parte e mesmo uma pessoa de pequenas posses possuía um escravo de ganho, que lhe trazia diariamente o sustento. Imagina aí, galera, você em casa, sentadinho, só esperando chegar o gagalzinho, o milho assado, a comida. Bom demais, é ou não é? Ao mesmo tempo atrofia. Porque a gente não vai ter as habilidades, né? De busca, de conquista, enfim. Ok, galera? Aí ele coloca aqui, ó. Eram carregadores, aguadeiros, vendedores de frutas, cesteiros, barbeiros ambulantes, quituteiros. E isso ainda hoje acontece, irmãos. É ou não é? Isso ainda hoje acontece. Beleza? Então, é para mostrar para vocês que a fotografia, os nossos olhos, tudo que a gente está vendo hoje, tem marcas desse contexto. Como isso aconteceu, como isso chegou, né? Por que que isso era assim? A fotografia nos remete a essas lembranças, tá? Olha aí, o que é muitas vezes esquecido é que da escravidão também adivinham recursos indiretos. Como assim, tio? O comprador do escravo pagava imposto ao município. Esse senhor que gastou o dinheiro recebia uma pólice de seguro de garantia. Porque ele investia, mas o escravo tinha que render. Então, ele tinha que ter uma pólice de seguro, o investimento do seu capital. Então, as imagens produzidas por artistas e fotógrafos vendidas para os estrangeiros de passagem pelo Rio de Janeiro. Então, quando as pessoas chegavam aqui pelo Rio de Passagem, passavam aqui ou chegavam, né? Recebiam essas fotografias de propagandas de escravos inteligentes. Escravos que dominavam, né? Pagavam ali, faziam de tudo e a família ficava só sentada. Enfim, um complexo bem interessante, né galera? Provavelmente a pessoa retratada não recebia direito por imagens, direitos de imagem, né? Mas seu retrato, vendido como souvenirs dos trópicos, respondia à demanda do consumo do exótico e enriquecia algumas pessoas. O tráfico negreiro, o tráfico de escravos é algo surreal, né galera? Tem um filme aí, Django Livre, não sei se vocês já assistiram esse filme, ele fala bastante, com bastante propriedade desse sistema escravista, né? Onde aconteceu coisa que até deu dúvida. Era muita humilhação, literalmente algo desumano, um sistema escravista, tá bom? Olha as fotos de Cristiano Júnior, deixa eu mostrar logo aqui, ó. Bom, a maioria dessas fotos serviam como propagandas de vendas para esses escravos com certas habilidades. Galera, tinha escravo que eles paravam de fazer algum tipo de atividade para não chamar atenção. Escravos com certas inteligências, eles eram utilizados, então eles inibiam rapidamente para não serem usados ou vendidos, para se afastar daqueles que eles se aproximavam mais, né? Geralmente eles criavam algum tipo de laço ali, e quando eram vendidos, rompiam esses laços, ninguém nunca mais se via, enfim. Olha aí, e a maioria descalços, né? Vejam que os pés descalços, é uma marca. Os vendedores ambulantes, os barbeiros, os escravos fortes, ou os escravos inteligentes, eram representados nessas fotografias, tá bom? Então veja que a fotografia, ela tem um princípio aqui no Brasil cheio de intenções. Cheio de intenções. E sobretudo mostrar essa mão de obra aí que estava à disposição, estava livre. Olha aí, o fotógrafo português Cristiano Júnior aproveitou esse filão, né? Essa pegada, essa novidade, e produziu variada coleção de costumes e tipos de pretos, coisa muito própria para quem se retira para a Europa. A coleção era composta de cerca de 77 fotografias, tamanho de cartazes de visitas, com retratos de trabalhadores de corpo inteiro, e retratos de rosto de pessoas de diferentes sociedades africanas. A função e o tipo de escravizados eram vendidas no estabelecimento de Cristiano Júnior, à rua da Quitanda e também na casa de Leuzinger. As fotografias tomadas no estudo do Cristiano Júnior, feitas para os estrangeiros, não mostram a paisagem nem a cidade nem as estradas. Exibem os escravizados. Olha a diferença daquela técnica inicial, né? Onde os pintores representavam as paisagens. E agora, nas fotografias, não tem essa ideia de paisagem nem cidade nem as estradas, e sim os escravos. Provavelmente, essas pessoas, ao posarem com seus instrumentos de trabalho, ganharam algum trocado do fotógrafo. Com certeza eram escravizados, pois aqueles que aparecem de corpo inteiro estão todos descalços, o que marcava a condição escrava do trabalhador. Então, andar com os pés descalços, sobretudo ser fotografado daquela forma, havia um troco, havia uma propaganda em torno daquilo, mas, logicamente, uma nova percepção estava sendo alimentada. Uma propaganda de escravos, literalmente, e seus afazeres, né? Suas habilidades. Beleza, galera? Então, veja que esse campo da fotografia, desse início, ele é bem complexo, por trazer, literalmente, até uma apreensão, né? Olha aí, meus amores! Uma questãozinha para a gente fechar essa primeira parte da aula, tá? Só uma espécie de quiz para vocês memorizarem. E agora vamos dar aí dois minutinhos para a galera, por favor, dar uma lida aí e responder essa questão, tá? Já a gente volta, amor, isso! E aí tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Foto com som Olha que interessante, né? Vocês já viram que a gente faz os vídeos em um pequenininho, né? Hoje já temos alguns tipos de quadros que a gente vê até no Harry Potter, galera. Um suporte para as suas fotografias onde ela libera o som daquele momento, os vídeos. Você faz um vídeo curto e ele pode ter som sim. Beleza? Mas vamos pegar a letra E aí pra gente não se bagunçar no meio do caminho, tá? Olha aí a quarta questão, sobre a recepção nas ambientações artísticas. Aliás, deixa eu mostrar essa outra aqui, né? Aliás, deixa eu mostrar essa outra que é mais interessante, ó. Você tem uma foto e aqui é uma espécie de instalação. E aí temos um texto, ó. Uma jaula com instrumentos musicais, um músico, tal, tal. O nome da jaula, da instalação? Doutor Estranho. Aí ele pergunta. Essa proposição de Tradenberg aponta a contaminação entre as linguagens artísticas. E aí nós vamos ver, galera, que isso é uma instalação sonora e performática. Uma das características do uso da fotografia para a arte contemporânea. O registro, porque a arte contemporânea é efêmera. Beleza, amores? Galera, vamos ali tomar uma aguazinha. São só três minutinhos. Já a gente volta com a segunda parte da aula. Valeu? Show!